A única coisa que eu não concordo com o que o senhor falou foi que usaram argumentos que estavam alguém faturando politicamente que tinha nada por isso. Eu quero dizer que eu, em nenhum momento que eu disse, desafio o que eu disse, até porque no dia que teve uma reunião lá sobre o piso, o que eu falei lá foi o caso que eu contei aqui, que uma mulher queria que eu pagasse o piso dela, porque eu autorizei, disse que eu autorizei a entrar numa casa e depois deveria pagar o piso. O problema relacionado ao piso foi coisa de Nilton como presidente da associação e Nilton e o pessoal da empresa. Eita! Mas eu, em nenhum momento, falei isso até porque eu não sei nem que empresa é essa, nem quem trouxe piso, nem quem... Tanto é que eu não sabia se já tinha um bom piso e eu perguntei aqui agora. Se eu tivesse envolvido nisso, endereçado politicamente, eu sabia que eu tinha concluído. Eu teria conhecimento. Se eu não tinha nem conhecimento, por que eu estava falando sobre o nome do piso? Então, a situação é muito simples e muito clara. Essa briga da associação, tá certo? Essa briga da associação é essa briga da de quem estava na associação. E o senhor que diz que no universo de 5 mil vereadores, vocês conseguem, segundo informações de mil e de outras pessoas, colocar apenas 300 pessoas para votar, isso não quer dizer nada para mim em termos de legitimidade. Não tem legitimidade. 5 mil vereadores representados por 300, nome de outros representados por 300, não existe nisso. Como se o senhor tem prova de que ele falsificou o documento, o senhor pode processar ele como se o senhor não tiver que ele falsificou o documento para fazer uma associação, ele pode também tomar as providências capíticas, não é isso? Bom, então, nós agradecemos a sua participação, tá certo? Tenho certeza de que suas informações em termos de objetividade para a Morada do Porto não avançou muito, não adiantou muito, porque quem conhece o Marcos do Programa da Morada do Porto, pelo que eu conheço, tem ele. E pelo que ele diz aqui, que o senhor está com o sérgio e salvo, de João Ribeiro, e é cabeleitoral de Salles, que é candidato a deputado estadual, que é bem, não é, estadual. Salles, de novo, o que diz? O Marcos está apanhando quem? O que é que ele 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 está apanhando quem? Não, ele está apanhando quem é empregado na prefeitura, a gente sabe como a gente. Foi bem. Então, não, só concluindo. Então, senhor, não, nós não vamos envelhegar nessa sessão por uma discussão por uma filha de território, de associações legítimas ou elegas. É, exatamente, mas cê não falava isso eu. É porque essas pessoas que estavam aqui, eram aqui para ouvir, justamente sobre essa questão. Mas é isso que eu falava. Tentar deixar esse problema da associação, que eles se renovam mais justiça ou mais não. E aí eu já falei, quando eu acabei de falar, você quis complementar. Depois que eu comecei a falar, ele pegou a bonita aqui, porque ele... Entendeu? É, tudo que eu comecei a falar, né? Que não temos nada a ver mais com a organização da planta, mas aí ele é inteligente como soe acontecer lá na igreja universal, está certo? Ele é muito inteligente. Então, nós agradecemos a participação do senhor. O senhor foi, repito, foi cauteloso. Na minha opinião, se houver essa coisa em relação a mim, não é um problema dele. O senhor, essa casa não tem nada a ver com isso. Então nós vamos voltar ao tema para... Eu não vou nem querer que você pare agora, para não virar, não criar atrito aqui. Você vê que eu tenho até... Ah, não, você fala outra coisa, você fala outra e cria para mim. Agora, nós agradecemos, senhor. Pode ser, senhor. Só um, só um exemplo. Eu não coloquei ofensa, eu apenas coloquei o passado para mim, a população só. E, senhor, outra coisa. Eu moro na morada do povo, eu sou morador na morada do povo, certo? Eu resido lá, quando outras pessoas não resido lá. Obrigado. Olha, olha... Não, é o meu caso, eu moro na cidade de novo. É, dois colegas, se eu colocar... Se eu fazer uma colocação aqui, rápido. Não, não, senhor amigo, para não te mutar, eu sei o que é o tema. Meu Deus, eu vou dar um problema. Eu acho que essas coisas, a maioria de ser discutida, não. Eu vou procurar, vou procurar discussões para revelar a situação do povo, da associação, se um está achando prejudicado, está por existir esse razão. Eu acho que aqui é o local. Os moradores, na rua do Muxílio, só vou colocar uma coisa aqui. Aquelas casas, as 272 casas, que estavam sendo, e que ainda estão acabadas, que foram invadidas ali na rua, no... Era para a colocação daquelas pessoas, é o Parque Favelas, que é um programa do governo federal, PP e Fabiola, que é para justamente colocar essas pessoas, que as casas, algumas cidades, inacabadas. Essas pessoas, inclusive, já teve um contrato de construção, junto com a Caixa Comandante, eu estava pesquisando sobre isso, na semana passada, justamente no dia que aconteceu essa invasão, que era para justamente adequar as pessoas que moram na via do Mãe, do lado do Vilela e do lado de lá, em frente da rodoviária. As pessoas estão esperando isso do governo municipal, e infelizmente, aconteceu essa invasão, entendeu? Que ninguém sabe como foi essa invasão, como foi que aconteceu, quem sabe dessa invasão no domingo, no domingo não, na segunda-feira, que eu tenho um rapaz que trabalha comigo, de um posto meu, ele teve que faltar o serviço, porque ele também não tem casa, embora ainda é o pé, aí teve que invadir, eu disse que ele estava errado. Então, então, só isso que eu queria colocar. E o vereador, quando é a rua, vai continuar a sessão e vai falar? Depois o Marquise vai falar, vai dar direito para o Marquise falar, porque ele foi convidado, quando a fortuna ia vir a falar, tá bom? Bom, pessoal, então vamos agora, vamos agora, entrar no assunto de endereço maior dos moradores do Guilherme, que é uma quantidade pequena, porque eu tenho certeza que moram muito mais pessoas lá, nesse local ali que eu conheço. ali eu já entrei em casa ali, que eu vi a arma chegando perto da cama, assim, onde a pessoa dorme, que eu já estive em casa lá desse jeito. Como é isso? Então, é, antes só de falar, o rapaz me passou a informação aqui, que é complicado. E isso nós vamos permitir nessas casas. O Alex, que hoje é presidente da associação entre asso, ganhou a casa, porque a casa que ele está, disse que está morando lá, porque ele é suprio de Nilton Lima, que era o prefeito na época. Está vendo? Suprio de Nilton Lima, que era o prefeito. Então, é complicado isso, até ter legitimidade para estar lá nessa associação. Então, isso tudo é muito complicado. Diz que ganhou ele, ganhou o pai, parece que o irmão, e eles têm casa aqui noiteiro, São Sebastião. E eles têm casa noiteiro, São Sebastião. Então, falar é fácil, viu, senhor Macrizo? Falar de você que você botou lá para presidente, depois isso vai vir com a notícia. Viu? A pessoa está sendo o clube de vinte com coisa errada. O clube de um prefeito está morando em casa, que o senhor está defendendo para a população. É que eu vou ver se que tinha isso. E outro na hora. Então, eu abenço, eu não sei o que mais. O Brasil está difícil, não. Entendeu?